Uma farofa boa tem que ter aí uma proporção de, no mínimo, um terço de gordura do peso. Então, você pode usar azeite, pode usar manteiga, óleo de coco. A manteiga já tá, inclusive, dando um cheirinho aqui de nozete, de queimada. Na frigideira, vou juntar azeite e a cebola picada. Entrou coentro, chicória. Como é que tu fala? E é isso, né? E é isso! Vai! E é isso! Isso aqui tá muito divertido, os farofeiros, tem muito conteúdo. Se você presta atenção, você vai aprender muita coisa. A última receita com o Thiago, só por enquanto, vai ser um pirão. Pirão. Então, você vai fazer primeiro um caldo, porque pirão... Pirão é basicamente a farinha hidratada com caldo quente. Aquilo que a gente fez no cuscuz, de ter cuidado de colocar água gelada, pra não desenvolver o amido, pra ficar soltinha, a gente vai fazer o contrário aqui. A gente vai colocar um caldo saboroso com a farinha e ela vai ficar tipo uma... Beleza. Ah, quem não sabe o que é pirão, tá? Tem isso ainda hoje, apesar... Tem? Quem não sabe? Tem gente, cara, que não sabe o que é pirão. Pirão, comparar com outros países numa polenta, por exemplo. Exato. É, se for comparar com outros países. Ou um angu no... Ou um cuscuz mais... Mais grosso. Mais tipo sopinha, né? É. Bom, vamos lá. Pra começar em uma panela grande, eu refogo cebola e alho em azeite, junto a cabeça de peixe, a pimenta de cheiro, vinho branco, tucupi e água. Junto agora o coentro e deixo cozinhar por mais ou menos 45 minutos. O caldo tá pronto. Então, tá aqui, tá cozinhando lentamente. A cabeça é onde tem mais sabor, vocês sabem aí. Posso te ajudar a picar a cebola? Pode ser, pode ser. Pequenininha, grosseira. Ou eu quero tirar a carne aqui. Vamos... Você que manda. Então tá, eu vou... Eu tiro a carne, eu amo tirar a carne da cabeça. Tá, tá pra mim. E aí eu peneiro e só tiro a cabeça e depois tiro a carne e coloco dentro. Isso. Não vou manter nenhum dos... Dos ossos, não. Não, só dos ossos. De pepeiro, não. Então a cabeça de peixe é geralmente algo que é descartado, né? Você vai numa peixaria, compra o filé e não usa a cabeça. E é a cabeça onde tem mais sabor. Então quando se faz um caldo, esses pedaços são os melhores pra fazer esse caldo. E aqui eu tô usando tucupi. Beleza. Ah, não tem tucupi. Faz com um caldo de peixe, substitui tucupi por água e vai dar certo. Você vai ter um pirão de peixe. Pode fazer pirão não só de peixe, não só de tucupi. Tem pirão de leite no Nordeste, né? Que é basicamente leite, queijo coalho e farinha. E é muito bom. Também tem pirão de carne. Você faz ali um ensopado com bastante caldo. Você tira a parte desse caldo e engrossa com farinha. Você tem um pirão do próprio guisado. Também de galinha caipira, que é tradicional. Então qualquer líquido quente com farinha vira pirão. Sabe o que eu achei lindo? Quando você começou a falar que era pirão, que você falou, é uma farinha que vai engrossar um caldo. E quando eu falo que é pirão, eu falo que é um caldo engrossado com farinha. Também. Mas eu achei lindo que veio primeiro a farinha. Gostei disso. Bom, eu tô com uma panela de barro aqui. Enquanto ela esquenta, eu vou aplicar a tempera. Agora tu foi me empilhar com essa parada desse programa. Não faz isso com a gente, porque a gente é assim. Bora fazer e quando vê, dois dias depois, a gente tá fazendo a parada. Eu sou igual. Ontem, em uma reunião com o meu sócio, a gente já abriu três restaurantes novos. Escreveu dois livros. Cebola cortada. Eu vou juntar azeite nessa panela de barro, que vai ficar bem bonito. Então o pirão vai servir aqui mesmo. Boa quantidade de azeite. Junta a cebola picada. Não tem panela de barro, usa qualquer panela que tiver em casa. Mas panela de barro tem o seu charme. Tem a sua brasilidade aí. E uma elegância. É. E o cheiro também. Esse cheiro, pra quem não conhece o Remanso do Peixe, que é o restaurante da minha família, só serve comida nesse tipo de panela. Então pra mim esse cheiro é casa. O dia inteiro. É. A gente pode fazer um perfume de ambiente. É, com panela de barro. Tá vendo mais um projeto aí. A Paola tá tirando a cabeça ali. A gente não vai descartar a cabeça. Tem muita carne ainda ali, inclusive muito saborosa. Tem a bochecha. Tem a parte do encontro. Então vocês viram que a mandioca não é só coadjuvante. Pra nós, lá na Amazônia, ela é o principal. É bom a gente ter esse olhar pra esse ingrediente, que é muito brasileiro. É barato. Pode ser muito mais bem usado, muito mais bem valorizado. Com certeza. É extremamente versátil. Faz milhares de coisas. Muito nutritivo. Bem mais saudável do que o trigo. Cheio de cultura e história. Saudemos a mandioca. Cebola na panela. Vou juntar agora o tomate. Aqui também tá quente pra cá isso aqui. Mas é de fato a melhor parte do peixe. Uma suculenta. Pimenta de cheiro. Não tem pimenta de cheiro, pode usar o pimentão. Mas pimenta de cheiro também é outro aroma. Nossa, pimenta de cheiro. E essa pimenta de cheiro não tem ardência, tá? Não tem. Olha aqui, é algo interessante do caldo de cabeça de peixe. É a gelatina. Além da gordura, tem uma natazinha. Que é justamente a gelatina da cabeça do peixe. Colágeno maravilhoso pra pele, pras mulheres da minha idade. Você pode tomar todo dia uma xícara de caldo de cabeça de peixe e você fica assim, ó. Tempero refogado. Vou juntar o caldo. Eu tenho uma colher de pau, mas pra fazer pirão eu recomendo vocês usarem um batedor de arame ou fuê. Pra juntar a farinha, eu não posso juntar de uma vez só e mexer com uma colher de pau, senão vai virar um bloco ali de farinha que não é legal. Então a gente vai colocar aos poucos e eu vou mexendo ao mesmo tempo com o fuê. Tem gente que gosta de pirão mais grosso, outros mais leves, eu fico ali no meio termo. E enquanto tempo cozinha essa farinha, como pra gente ter uma noção, tipo, ela demora pra cozinhar, que nem a polenta? Ou em seguida a gente vê quanto ela vai engrossar? Pra ver quando que para. Olha aqui, ela já tá engrossando. Vocês já estão vendo. Eu vou juntar um pouco da outra aqui da farinha d'água pra ter uma... Textura. Uma outra textura. Ó, já tá engrossando. Mais um pouquinho da outra. Como a Paula percebeu, eu gosto de colocar acidez e um pouquinho de açúcar ou doce no prato salgado. O tucupi já é ácido, eu vou colocar um pouquinho desse melaço de cana aqui. Olha a cor dele. Inclusive, parece aquele pote de mel lá do Zé Coméia, né? Parece. Esse melaço aqui é muito incrível, olha. Eu uso muito no canal lá, a galera até brinca. Eu vou colocar um pouquinho aqui pra dar essa ajudada. Olha só a beleza dele. Amei isso. Eu vou provar. Ah, que delícia. A gente vai entrar agora com as ervas. Pode colocar aqui dentro. Posso? Tudo? Pode colocar tudo. Hum! E... A cabeça de peixe eu deixo pro último momento também, pra não ficar seca e ficar... Manter aquela textura pra dentro aqui também. Fechou. Aí eu vou colocar só um pouco desse. É, porque é muito forte, né? E aí vamos finalizar com uma boa proporção de azeite e tá pronto. Meu, que luxo isso. Eu serviria assim, tá? Botaria no meio da mesa, cadê no lado... Mas serve assim? Vamos embora, serve assim. Fechou? Serve assim, serve do jeito que você serviria. Vou botar mais um pouquinho de azeite, ó. Combina, viu? Esse pirão de peixe com azeite. Eu não vou botar limão, porque já tem acidez do tucupi. Se você fizer o caldo de peixe sem o tucupi, coloca um pouco de limão que combina. Bom, vamos provar? Agora sim. Aí vai servir, vamos dar uma bela de uma misturada aqui, ó. Nossa, é demais. Isso é tão elegante. Tão... Eu acho tão chique. É bom, né, um gringo falar que é chique isso, porque... Porque eu acho que é muito brasileiro. Precisa entender o grau de... De sofisticação e de elegância que isso tem, sabe? Eu fiz de propósito falar que era chique, porque eu acho mesmo. Eu acho lindíssimo. O luxo é... O conceito de luxo, a galera acha que é gastar muito. Nossa. Ah, Thiago. Dá pra dar, gente? Que pariu. Nossa, vocês não fazem ideia... Eu tô gostando mesmo. ...de verdade, do bom que é isso. Imagina uma espécie de pirão, mas muito cremosinho na boca, super suave, super cremoso. Aí você morre os pedacinhos do peixe, que são como gordurosos com muito colágeno, e eles derretem na boca, trazendo uma gordura aí no meio. Tem a acidez do tucupi, que é maravilhoso. O azeite que ele colocou no final, você sente o perfume do azeite de oliva, e ele embrulha a boca com uma gordura. Aí você morre os talinhos da chicor e do coentro. Ainda não encontrei o melado, mas eu já vou falar dele. Meu, é muito bom. Eu sabia que você era muito bom. Eu só nunca... não lembrava de ter comido a tua comida, porque quando eu fui no teu restaurante, eu acho que foi há 20 anos atrás... Eu acho que ele era um moleque. Você pode parar de me fazer sentir velha? Eu não vou convidar mais ele. É que eu tenho uma cara de velho. O pior é que eu tenho uma cara de velho e eu sou novo, de idade. Não vou mais convidar você pra... Esquece daquilo que eu te falei. Essa proposta não vai rolar. Assinamos o contrato já. O programa tá pronto. Tá absurdo. É. Gostou? Ficou ridículo de bom. Isso aqui é comida simples, é comida com referência assim da ancestralidade indígena. Não é invenção. Não inventei nada da Rosa. Isso aqui é comida amazônica, acompanha uma caldeirada de peixe. Geralmente o pirão acompanha esses pratos caldosos, né? Engraçado isso. É. Não acompanha coisa crocante, ele acompanha prato de caldo. Não, mas faz sentido, porque engrossa o caldo do outro caldo, né? Engrossa o caldo... Eu acho muito legal a cozinha criativa, mas são poucos os cozinheiros que eu conheço que conseguem criar e que tem um resultado tão bom quanto uma cozinha de raiz. E eu acho muito, muito massa, vou falar assim pra todo mundo entender, quando um cozinheiro não quer surpreender e ele quer encantar fazendo bem as coisas que já estão feitas. Faz isso que eu choro, cara. Sabe? Porque tem... Isso aqui é cultura, história, soberania alimentar, soberania da agricultura da terra, é a cultura das pessoas em volta. Então eu acho que quando você faz... Por isso eu te convidei, né? Não convido qualquer um aqui. Porque você fazendo isso... Eu honestamente, não quero falar mal de ninguém, mas eu amo isso. Sabe? Eu amo isso. Eu acho você incrível. Você poderia ser mais jovem, mas eu acho você incrível. Era uma piada. Acabou, né? Um vídeo de 30 minutos. Valeu, cara. Obrigada. Foi incrível. Mas eu choro. Você deixou mais doce do seu chorado. Então, Leide, vem cá provar esse negócio que tá foda. A cabeça do peixe é porque... Vem cá falar, sua louca. Vem cá, vem cá. Vem cá, vai lá, vai lá, vai lá. Não, senhora... Vocês não fazem ideia. Muito, muito, muito bom isso. Porque eu tava pensando ali, que tava com vagas nos olhos, porque... Às vezes não tem... É um alimento, alguma coisa pra tá... Aí tem uma cabeça de um peixe, alguma coisa, se faz um pirão desse, um caldo, já dá pra alimentar uma família inteira que muitas vezes não tem outras coisas pra pôr no prato. Não tem um arroz, não tem um feijão. Mas ter uma farinha e um caldo, já se faz uma maravilha que dá pra sustentar. Sai daqui, cara. Por favor. Não, não é sério, o quê? Mas é isso, né? E é por isso que a gente fala que cozinhar e plantar é um ato político. Porque todo mundo deveria ter um arroz, um feijão, uma farinha. E todo mundo deveria ter direito a manter a sua soberania alimentar e a comer o que tá no seu território e o que faz parte da sua cultura. Vamos terminar? Porque isso aqui virou uma telenovela. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu amei. A comida estava muito boa. Façam as receitas. Aqui embaixo vai ter muitos links com muito conteúdo. E vai lá. Assistam o canal... Como é seu nome mesmo? Oh, caramba! Tiago Capitano. Assistam o canal do Tiago porque o conteúdo é muito rico e tem também os links pra vocês comprarem os ingredientes. Tchau, vou embora! Chega! Um abraço! Tchau! Que pirão aí! Esse vídeo é lindo!